né, que puder deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, é triste né, esse tipo de vídeo assim, bastante triste, bastante chocante, é só da gente tentar imaginar esse tipo de situação aí, acaba com o dia da gente, mas infelizmente é o que acontece né, e ver pessoas defendendo isso me espanta mais ainda, eu fico mais assustado em saber que tem pessoas defendendo esse tipo de coisa, mas eu acredito que é o final né, chegou no final, a humanidade tá muito bocó, os caras acreditam em coisas assim que não tem sentido, apostasia, dá pra entender, nunca vi pessoal apoiar esse tipo de coisa gente, as pessoas são muito influenciáveis né, nunca vi, isso é algo assim inédito, nunca vi pessoas apoiar esse tipo de coisa, não dá pra entender, isso é surreal.